Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e neste domingo nós vamos agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui e por nos permitir desfrutar de todo o teu amor e da tua bondade. Vamos entregar esta semana que começa em tuas mãos, para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de todo o mal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilha com todos os seus contatos, para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos apresentar a Deus e o Senhor vai honrar a nossa fé e repita agora comigo a nossa frase da vitória. Senhor, preencha o meu lar com a tua fartura e sabedoria e me abençoa, em nome de Jesus. Profetize com fé para concretizar a sua bênção. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje. Que o Senhor abra todas as comportas do céu e derrame as tuas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos, Pai, pelos caminhos do bem, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da tua criação e o poder do teu amor. Faça-nos, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a grandeza das tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto, de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Conceda-nos, Senhor, a tua luz para afastar todas as trevas que nos afastam de ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera agora, meu Pai, todos os caminhos que estão travados. Abra, Senhor, a tua luz para afastar todas as pessoas. Afasta-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa cada passo e cada decisão que tomamos. Cubra-nos com a tua mão protetora e nos permita a saúde e a disposição para buscarmos em todo dia a tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados e que nos ajude para não cairmos nas tentações. Traga a tua paz, Senhor, para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, meu Deus. E coloca o teu bálsamo sobre as nossas feridas. Cura as nossas doenças, meu Pai. E nos afasta de tudo que não pertence a ti. Reconstrói a nossa vida. Restaura o nosso lar. Recupera os casamentos destruídos. Traz de volta tudo o que foi arrancado pelo inimigo. E restitui aquilo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus. E abastece os nossos celeiros com a tua provisão. Derrama a tua fartura em nossa mesa. Transborda de prosperidade a nossa casa. E enche com a tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não o temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 6, e diz assim. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti. Por ser um Deus de amor e por todo o amor que derrama sobre nós. Pois estávamos mortos, meu Deus, e pelo Teu Filho Jesus, fomos ressuscitados. Pela Tua misericórdia, o Senhor nos livrou de todas as nossas transgressões. Fomos salvos por Ti, meu Pai, que nos ressuscitou com Cristo. E por isso nós Te louvamos eternamente. Pai querido, nós Te pedimos que faça sempre a Tua vontade em tudo que colocarmos as mãos. Ajuda-nos a entender quais são os Teus planos para nós. E nos capacita para cumprirmos todas as promessas que reservou para nós. Fortaleça-nos, Senhor, para o Teu chamado, para que sejamos merecedores dos Teus propósitos em nossas vidas. Mostra-nos todos os dons e talentos que colocou em nós. E qual a melhor forma de usá-los para a Tua obra? Cobra-nos com o Teu imenso amor, purifica-nos com uma Tua unção e nos preencha de Ti, para que transborde em nós toda a Tua graça e poder. E que nada venha nos separar de todo este amor que derrama cada dia sobre nós. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe frarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que escute cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Que esta pessoa, meu Pai, que ora agora comigo, seja visitada por Ti. E que o Senhor tome ela em Tuas mãos e a abençoe de todas as formas. Entra na nossa casa, Senhor, e cuida da nossa família. Derrama a Tua unção sobre cada um. Toque em nossos corações e faz o Teu milagre. Traga a cura, meu Pai, para toda enfermidade. Derrama o Teu bálsamo de cura e acaba agora com todo sofrimento e angústia. Ilumina a nossa alma, Senhor, e derrama o Teu amor em nossos corações. Renova as esperanças, meu Pai, e fortalece a nossa fé. Restitui os sonhos que foram perdidos e restaura os relacionamentos em crise. Traga o amor, a paz e a compreensão. Que a cada passo que tomarmos nesta semana, o Senhor venha estar ao nosso lado, nos orientando e nos conduzindo para os Teus bons caminhos. E que as Tuas bênçãos de amor, de fartura e de prosperidade sejam sempre derramadas sobre nós. Agradecemos a Ti, Pai querido. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus. Amém. 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 Amém.